Salve, salve rapaziada do NMC Se liga rapaziada, vamo fazer o hack de outra música aqui, tá ligado? Luxúria! Também do CD do Xamã, Xamã e Matui E eu quero o verso também É isso aí, eu sei que vocês querem ver também, pô Pô, acendeu o cigarrinho da paz? Não, é de verdade, esse aqui é o cigarro mesmo Pô, aqui não chegou ele ainda não, daqui a pouco Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma E mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bateria, palma Ei, oh, mamar o popô, moleque boninho Vários policia perderam meu mano na jaula Ei, oh, vários vampiros no camarim Luxúria, estrada, d'orna O homem no jime Chorra, estrada, d'orna O homem no jime Scute, baby, se aqui tu gosta de curte, baby Vou de porraza no black e lembro por aqui Eles me chamam de pirulê O homem no jime Birozinho O homem no jime O homem no jime Aja Estrada, torna, luz de mim Oi princesa, sei que cê gosta de uma alvadeza Pensa a gente flareza o turquesa Trinta mil dólares em cima da mesa Se ela descobri, meu corre presa Tô no perdido em Santa Tereza Faz um bagulho que é uma beleza Passar de rabo, não sei se habla minha língua presa Vem se cruzando, viajando, parece me sonhando Pagota no topo, só te observando Chegamos, chegamos, pequeno Ela transa, sentando, tirando o piquinho Ela gosta do mimi, crifim, tocão Ela gosta de chamas em soberão Ela gosta do mimi, cring, do torrezinho E do meu fã, o siciliano Ela diz que foi bem repetir, leão Eu vou te levar daqui nesse ano Vem que foguete, tô só passeando Sobe fortaleza pra zoar Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma E mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flores que você bateria Caralho, só vai pro copo, broma no copo Eu uso óculos e flores que você bateria Vem se aprender o meu mano na jaula É com vários vampiros no cama e fez Puxúria, esbole a mãe, dona, mais safadinha Puxúria, esbole a mãe, dona, mais safadinha Brabo Ei princesa, sei que você gosta da nova dedo Caralho Massimo respeito, o som ficou brabo Ficou brabo, massimo respeito Tipo assim mano Como é que eu vou falar? Eu tava muito ansioso pra ver esse som, tá ligado? Muito ansioso pra ver esse som Porque tipo assim Eu queria ver como é que tava o bagulho É Xamã e Matuê, tá ligado? Sabia que ia dar, porra, ia dar bom, tá ligado? Matuê achei muito, porra Gastou Ah, outro quadrado Foi pro outro universo Fumou o fininho dele Porra, é o Tuê, meu irmão Só vão, tá ligado? Aquela vibe, aquele flowzinho Tuê Xamã Massimo respeito Gastou Gastou, tá ligado? Pra mim o... Tipo assim Não tem negócio de melhor e pior, tá ligado? Nesse som ficou brabo Mas pra mim O Xamã foi um pouco melhor, tá ligado? Nesse som Mas o som ficou foda Massimo respeito Tuê Massimo respeito Xamã Luxúria Rapaziada, assiste lá Camisa do Tank Link na descrição Eu tenho você não Mas pode ter, cuzão Fé, tamo junto rapaziada Jani Missi Tei